Boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 7 de julho de 2015, declaro aberto os trabalhos da 23ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes até o momento os vereadores Antônio Bugalú, Jorge Dubré e Rafael de Oliveira. Análise de matérias em regime de urgência urgentíssima, com o prazo do relator e da comissão até 7 de setembro de 2015, dos vereadores Miguel Lopes, Paulo Mário de Arruda de Vasconcelos, Rita Vale, que requer, por meio de apelo desses legislativos, as lideranças partidárias do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, gestões junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado, visando a adoção de providências para mitigar a crise financeira nas Santa Casas de Misericórdia, em especial a de Bragança Paulista. Tivemos como relatora designada a vereadora Fabiana Alessandri e o relatório pela aprovação, registrando a presença do vereador Miguel Lopes. Coloco em votação o parecer, pela aprovação, né? Pela aprovação também e até valorizando essa moção, que infelizmente a Santa Casa se encontra numa situação bem complicada mesmo e precisa de um apoio urgente. Então, está aprovado o relatório. Em regime ordinário, com prazo do relator de 30 de 6 de 2015 e comissão até 8 de 7 de 2015, projeto de lei 17 de 2015 do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º da lei 4.304 de 15 de março de 2012, que dispõe sobre autorização para o Executivo Municipal celebrar convênio com a Associação Mata Ciliar. Tivemos como relator, vereador Miguel Lopes, pela aprovação, como já vimos o relatório. Coloco em votação. Também favorável e também outro trabalho que tem que ser valorizado, sim, principalmente pela captura dos animais que são atropelados nas nossas rodovias. Hoje mesmo eu estava vendo um post aí da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está numa parceria com a Associação Mata Ciliar, fazendo o levantamento das capivares que estão voltando para o lago, para tomar as providências aí, e essa associação está entrando com o apoio para a Secretaria fazendo o levantamento de quais serão as melhores medidas. Churrasco, o que vai ser feito nas capivares. Então, está aprovado. Projeto de lei complementar 11 de 2015 do Executivo Municipal, que institui o Código Tributário do Município de Bragança Paulista. Temos com o relator eu, o vereador Rafael de Oliveira. Eu já solicitei, continuo solicitando a prorrogação, já visto que a gente tem uma outra comissão especial formada para estudar exatamente o Código Tributário, e está tendo andamento essas reuniões da comissão, então, continuo aí solicitando essa prorrogação. Em regime ordinário, com prazo do relator a 7 de 7 de 2015, e da comissão 15 de 7 de 2015, moção 14 de 2015 do vereador Antônio Mugalu, que requer por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a alteração da Lei Municipal 3833-2006, que cria o Vale à Limitação e da Autos Providências, para extinguir o desconto do valor do benefício incidente nas aposentadorias. Tivemos como relator a vereadora Fabiana Alessandre. Então, fica aí, como o vereador não está presente no momento, fica aí para a semana que vem, coloca a votação, para a gente adiar esse parecer dela para a semana que vem. Então, está adiado para a semana que vem. Projeto de Lei Complementar 15 de 2015 do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para o Executivo. Voltando só um pouquinho, quero só parabenizar o vereador Antônio Mugalu pela moção, por essa moção excelente aí que está... Mais um instrumento para a gente estar valorizando os funcionários municipais, que não dão desconto para eles, que muitas vezes já ganham tão pouco, já contam com esse... O Vale, pega o Vale e já tem o desconto em cima do salário, já cai o valor do Vale. Obrigado. Exatamente. Parabéns, vereador, pela iniciativa. Pode contar com a gente depois, na votação dessa moção, com certeza vamos estar favoráveis. Projeto de Lei Complementar 15 de 2015 do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo, otorgar metia de licitação, concessão para exploração de estacionamento em vias e locadores públicos no ano do município de Bragança Paulista, relator designado, vereador Antônio Mugalu. Nós temos esse assunto do parquímetro, para quem nos acompanha na internet, todo mundo. Desde o ano passado já tivemos esse projeto colocado na Câmara, ele transitou pela Câmara, nós trouxemos vários representantes do comércio, e eu, vereadora Fabiana Alessandra, até então, no ano passado, na Comissão de Assuntos Socioeconômicos, visitamos a cidade de Botucatu, onde tivemos ali, em loco, várias pessoas, todos os comerciantes que visitamos, todos os usuários que visitamos, foram unânimes em falar benefícios do parquímetro na cidade de Botucatu. Comerciantes nos relataram um aumento de 25% a 30%, visto que há vagas hoje lá na cidade de Botucatu, e eles estão ampliando até a área de atuação da Zona Azul, lá do parquímetro. Eles começaram com 1.200 vagas, estão chegando quase a 2.000 vagas na cidade, ou seja, quase uns 60%, 70% de aumento. E nós trouxemos todas as associações comerciais aqui, representantes do comércio, em várias reuniões aqui, com o prefeito também, principalmente nosso trabalho na Comissão de Assuntos Socioeconômicos, e todos são favoráveis a essa adoção do parquímetro, visto que hoje a gente tem o centro comercial ali com vias antigas, bem restritas, a quantidade de vagas difícil, ali uma luta por vagas, principalmente ao sábado, e o parquímetro estaria desonerando o município de deixar os agentes de trânsito cuidarem disso, visto que hoje não são suficientes a quantidade de agentes de trânsito para tomar conta da Zona Azul. Nós temos decretos para 2.500 vagas na cidade de Bragão dos Paulistas para ser usadas na Zona Azul, são má utilizadas aproximadamente 800 vagas na região central, e como são poucos agentes de trânsito, nós temos aí 20 e poucos agentes para cuidar de toda a cidade e da Zona Azul, é humanamente impossível eles tomarem conta de uma maneira eficaz disso. Então nós temos esse trabalho aí, é uma moção de autoria minha desde 2013, que eu tenho obrigado por isso, visto que eu estou ali no comércio, sinto essa necessidade, e com o aval de todas as representações comerciais, nós temos isso aí. Tivemos ano passado aí o projeto de lei enviado pelo Executivo, porém tinha um agravante ali de 30 anos de concessão, que realmente também acreditamos ser muito tempo, porém esse ano o projeto veio reduzido para apenas 10 anos, e nós fizemos, se eu não me engano, uma emenda, ou está para ser feita uma emenda que, até para a próxima, para a renovação de mais 10, que ele passe pelo Legislativo, ou seja, então ele vai estar bem amarrado apenas 10 anos, menos que isso a gente também sabe que é inviável para qualquer empresa vir, mas nós estamos aí. E nós estamos para trazer novamente o Secretário de Trânsito da Cidade de Mobilidade Urbana, que chama lá da Cidade de Botucatu, o Sr. Vicente, que ele está de férias até o dia 13. É por isso que eu pedi para o vereador Antônio Bungaló aguardar também, para terminar o parecer dele, seja qual for, mas para que a gente possa, depois do dia 13, a nossa assessoria possa estar entrando em contato com o Sr. Vicente da Cidade de Botucatu, que ele possa estar voltando aqui. E quando a gente conseguir agendar com ele, a gente possa estar trazendo novamente as entidades comerciais, todas as representantes do comércio, todo mundo, para a gente estar fazendo mais uma explanação, inclusive encaixado na Tribuna Livre também. Dia 13, se eu não me engano, vai ser semana que vem. Semana que vem acho que ele já volta. Então, se possível, entrar em contato com ele, se ele puder vir na semana que vem, até amanhã a gente teria que ver isso por causa do feriado, aí se a gente puder estar vendo, se ele confirmar, a gente entrar em contato com todos. Só para outra dia 20, então. Então, está ótimo. A gente vê no dia 13. Eu acho que ele já passou pelas outras comissões, mas a gente espera, o prazo na casa está tranquilíssimo. Então, a gente pede esse adiamento por enquanto. Dia 20, a gente vê se consegue programar para ele vir. Dia 20, a nossa comissão. Semana que vem a gente reforça isso aí. Só para a gente fazer um comentário. Projeto de Resolução 5, 2015, do vereador Valdo Rodrigues, que institui o programa Conhecendo a Câmara Municipal de Bragança Paulista. O relator designado foi o vereador Jorge Luiz Martins. Está pedindo um bom dia a dia. É, pedi mais uma semana só. Está aprovado aí para a gente, a dia para a semana que vem. Projeto de Lei Complementar nº 16, 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre normas para instituição do controle ambiental de poluição veicular no âmbito da Prefeitura do município de Bragança Paulista e da Autos Providência. Nós tivemos como visto o vereador designado, o vereador Miguel Lopes, que é pela aprovação, com a votação, o parecer do vereador. Está aí aprovado por unanimidade. Moção 15, 2015, do vereador Jorge Gabriel Cintra Gonçalves, ao mesmo senhor governador do Estado de São Paulo e ao mesmo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando apoio desse Legislativo às reivindicações das associações de profissionais da educação por melhores condições de trabalho. Tivemos como relator designado eu, vereador Rafael de Oliveira, pela aprovação. Nós temos visto também, acompanhando várias manifestações dos professores, tivemos aí um período de greve em várias cidades, principalmente no Estado de São Paulo, no Paraná, a coisa foi mais quente um pouco. E, com certeza, do que cabe a mim como relator, eu comungo com essa moção para que a gente possa estar dando nossa manifestação em prol dos professores aí, que formam toda a sociedade. A educação, com certeza, é a base de toda a sociedade. E não se investir na educação é massacrar as gerações futuras aí, acabar com a cultura, acabar com a educação. Então, visto isso, eu fui pela aprovação dessa moção. Coloque em votação o relator. Você quer falar alguma coisa, Jorge? Você que é funcionário também, estadual, sabe como é. Então, eu também sou favorável à moção. E, na realidade, nós temos que fortalecer, sim. Hoje nós vemos os professores aí, não tem o valor que tem. Automaticamente, nós estamos com a crise das drogas dentro das escolas. Eles têm um potencial muito grande, mas não estão conseguindo nem desempenhar a função. Então, nada mais justo do que se dê essa valorização e reveja toda essa situação do nosso corpo de educação do país. Hoje a gente vê aí, acompanha nos noticiários, acompanha nas mídias sociais, alunos batendo em professores, desacatando professores. Em vários casos, tem até professores que vão parar no hospital, devido a alguns alunos, adolescentes, infelizmente. Na realidade, o professor não é para dar educação, é para ensinar. A educação tem que ser dada em casa. Mas, porém, o professor tem que ser valorizado pelo que ele faz e pelo papel que ele assume, muitas vezes, da família. Muitas vezes, por ausência de pais, por ausência de educação na casa, o professor acaba entrando na área de educar a pessoa, além de ensiná-la. E não tem o mínimo de valorização isso. Todos os governos, desde o federal, estadual, até o municipal, não tem a valorização que deveria ter. Muitas vezes a gente deixa o professor ali como apenas receba o meu filho e cuide do meu filho, educa o meu filho e se vire com o meu filho. Eu tenho uma irmã que é professora há 22 anos e, infelizmente, nos últimos anos, ela tem recebido essa reclamação de pai que o filho está falando palavrão na casa. Como o meu filho está falando palavrão em casa? Ela fala, exatamente, a educação que ele está tendo em casa, ele está dando continuidade. A gente não dá educação, a gente ensina ele na escola, que é o que o professor deve fazer. Mas, infelizmente, nós tivemos a emoção do vereador José Gabriel. E, infelizmente, somos favoráveis, com certeza, a essa moção e que possa ser um apelo do nosso legislativo, visto que estamos atentos a essas reivindicações da classe do magistério. Então, está aprovado. Está aprovado? Está aprovado. Muito obrigado. Está aprovado, por verdade, o relatório. Recebimento de matéria. Com prazo do relatório até 7 de 7 de 2015, comissão até 15 de 7 de 2015, projeto de lei complementar 17 de 2015, do Executivo Municipal, que altera o artigo 6º do inciso 3º do artigo 8º que altera o artigo 6º, o inciso 3º do artigo 8º e os incisos 2 e 3 do artigo 10º, todos da Lei nº 4.380, de 9 de agosto de 2013, e acrescentam o item 11.3 ao artigo 1º da Lei Complementar nº 166, de 7 de janeiro de 1998, e das suas alterações e das outras providências. Nós temos aí, com o reator designado, o vereador Antônio Bugalu. Correspondências recebidas. Recebimento de resposta ao ofício 66 de 2015 sobre o atendimento do SAMU em acidentes. Nós temos aí o ofício passado depois para os vereadores que quiserem. Eu queria consultar a nossa assessoria, se nós tivemos alguma resposta da superintendência do DR em São Paulo. Nada ainda. Então, se puder, até ficando chato, mas que a gente possa estar insistindo toda semana. Ligar toda semana, via e-mail, via ofício. Se precisar do presidente, a gente pede uma autorização para o presidente e enfiar o ofício em nome do presidente. Podemos fazer já, né? Eu acho que sim, eu acho que sim, Rafael. Então, hoje a gente fala no plenário e já pede para o presidente. Eu acho que, além de tudo, ainda bate o pé, que nós temos que chamar o prefeito para essa reunião, temos que chamar toda a... Vamos conseguir a agenda primeiro. Conseguindo a agenda, a gente vai estar fazendo nosso trabalho. Eu acho que nós temos que ser mais audaciosos nessa matéria. Aqui a gente se posiciona como... Como comissão de obras, a gente está cobrando isso daí, visto que foge do âmbito municipal, das nossas indicações, mas que a gente tem insistido nos requerimentos ao DR para melhoria nas SPs que cortam o nosso município, visto que, por muitas vezes, são pouco lembradas ou quase nada lembradas. Nós tivemos hoje a nossa comissão acompanhando ali as obras do trevo da SP008, KSP095, do trevo de Tuiuti, onde, depois da nossa reunião, do dia 6 de junho, se não me falo a memória, agora do começo do mês, fora inúmeros requerimentos, fora inúmeras manifestações que nós já fizemos na tribuna, após essa reunião, graças a Deus, a gente teve ali umas medidas, embora paliativas e pequenas, mas que vão amenizar um pouco ali o trânsito, principalmente dos horários de picos que a gente tem ali, de manhã, na hora do almoço e à tarde, vão ser feitas mais as faixas laterais, tanto dos dois sentidos, direito, esquerdo, centro-bairro, bairro-centro, vão ser feitas as faixas laterais para desafogar o trevo, e também do trevo, ele está sendo alargado para comportar duas faixas no meio dele. A gente acredita que isso vai amenizar pelo menos uns 0,5% ali. 0,5% esperamos a perimetral. E que continua, isso. Eu salientei já no depoimento que a gente vai estar expondo a matéria semana que vem, mas deixo já gravado mais uma vez, que eu não me conformo, ainda que seja feito o trevo em nível. Segundo o Cleiton DR, vai ser feito o trevo em nível, maior, uma gota. Mas a gente não concorda e a gente continua enviando nossos requerimentos para que seja feito o trevo em desnível ali. Exatamente. Visto a necessidade, a quantidade de carros que transitam ali, principalmente nos horários de pico. Senão vai resolver por dois meses e volta, se tem um caos ali. Exatamente. E aí ligaria os bairros, que é o São Miguel e o Iguatemi e o Parque dos Estados. Já tem a passagem e ainda não tem nenhuma construção nesse local. Então é necessário e tem que ser feito. Não tem outra solução. E reforçando sempre a sua preocupação, vereador, quanto às mortes, que já foram ali, os acidentes, que o Cleiton, acho que talvez por falta de informação naquele momento, ele falou que não tinha dados e tal, mas a gente vê as pessoas ali. Na realidade ele tinha os dados, mas nós temos a situação do pronto-socorro rápido hoje. Nós temos um bom trabalho do bombeiro e do SAMU, então a estatística real do que se acontece depois do acidente de trânsito, ninguém tem estatística ainda, aquela da perda do membro, então perde-se um braço, perde-se uma perna ou até perde a vida. E não entra na estatística real que nós temos. Exatamente. Então a gente fica aí, mais uma vez, reforçando e depois a gente vai estar falando em plenário e se o presidente deferir, a gente vai estar enviando aí um requerimento com o presidente assinando no nome da casa para estar reforçando essa reunião com a superintendência em São Paulo, visto que depois da reunião de Campinas foi falado com o diretor, o engenheiro Cleiton lá, que depende do start de São Paulo. Então a gente vai estar se manifestando aí, continuar cobrando até a gente conseguir alguma manifestação, nem que seja negativa, mas a gente vai estar cobrando até o fim. E fala mais, se não tiver, a gente vai até lá protocolar o documento da reunião. Eu estive no FID, fui até o FID protocolar também a questão do parque do Tanque do Moinho e nós estivemos lá até uma triste notícia, que depois eu vou dar em plenária também, que nós estamos aí entre os 40 agora para disputar até os 65 uma vaga para que o nosso saia. Toda a região sai e Bragança novamente fica para trás. Infelizmente a gente vai ficando cada vez mais esquecido. Mais alguma coisa, vereadores? Muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14h20min. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 24ª sessão da comissão do exercício a ser realizado neste auditório em 14 de setembro de 2015, às 14h. Muitíssimo obrigado, boa tarde. Obrigado a toda a assessoria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.